Dois indivíduos invadiram uma residência, rapaz, olha o que aconteceu lá em Parnaíba Olha o que aconteceu na Parnaíba Dois bandidos armados entraram numa casa rica lá, a casa de luxo, viu? Pegaram a senhorinha, que é a mãe, da dona da casa lá, né? Os filhos dela carregaram 200 mil reais E eu vou falar ao vivo sobre esse assunto aí com a Verônica Costa Verônica, pelo amor de Deus, né? A casa luxuosa, deduzia-se que era uma casa de segurança E como é que tinha esse dinheiro lá dentro, né? O bandido sabia Aí tem uma parada dada, me conta aí, boa noite, Verônica Você tá com a gente em Parnaíba, ô terra boa Tudo bem, Verônica? Oi Arnaldo, por aqui tudo bem? Boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento no Estádio Alerta Esse caso, ele aconteceu por volta das 8 da noite Bandidos invadiram a residência às margens da BR-343 Localizada ali no bairro São Judas Tadeu A família informou pra polícia que eles teriam usado um terreno baldio Que fica nos fundos dessa residência E teriam entrado, renderam a dona da casa E momento que eles, eram duas pessoas Colocaram essa senhora e o filho dela dentro de um quarto E fizeram limpa na casa Buscando objetos de alto valor Levaram joias, aliança dessa senhora, inclusive E um dinheiro que, segundo foi informado pela polícia Era oriundo da venda de um terreno Sobre o caso, eu conversei com o comandante Do segundo, do vigésimo sétimo batalhão da polícia militar Aqui de Parnaíba O Danilo Paliano Deslocamos todas as viaturas Para o local onde constatamos lá realmente Que a proprietária da casa e o filho estavam presos Lá em um dos cômodos Onde dois elementos entraram pelos fundos Pelo muro dos fundos Que dá para um matagal muito intenso E conseguiram subtrair aí um valor Um montante de quase 200 mil reais Que a senhora Margarete tinha em sua casa Devido à venda de uma propriedade Como também outros pertences Como joias, celulares Então, a família não foi Não sofreu nenhum tipo de lesão Nem agressão Então, dos males o menor Nossas viaturas saíram em diligências Tentando rastrear algum dos celulares E tentando pegar alguma pista Algum rastro dos indivíduos Porém, não logramos êxitos Mas, já temos uma linha de investigação O delegado da Islã Da nossa ISP-2 aqui de Parnaíba Já está aí integrado com a gente Trabalhando para a gente Solucionar esse caso aí o mais rápido possível Pois é, como bem colocado Pelo comandante É uma situação que Tanto a Polícia Civil como a Militar Segue fazendo investigações Para tentar localizar o paradeiro Dessas duas pessoas Eram dois homens Um de aproximadamente 50 anos E um mais jovem Eles usaram uma pistola E usaram um revólver Para fazer as vítimas intimidar Os colocaram dentro desse cômodo da casa Tiraram os pertences dessa senhora Como joias, anéis, aliança E depois buscaram por esses 200 mil Oriundo da venda de um terreno E levaram Ou seja, o prejuízo aí Foi mais de 200 mil reais Arnaldo Obrigado, Verônica Boa noite para você E toda a Parnaíba assistindo a gente Eu não sei não Aí está com cara de parada dada Os 200 mil guardados Sabiam que a mulherzinha tinha vendido Esse terreno A casa luxuosa Cheia de ouro É, rapaz Hoje a gente tem que Quem tem qualquer coisinha Se aquete Se cale Um dia desses Me ligaram lá de Jatobá Que um senhor Casado A mulher morreu Ele ficou com a pensão Ele Aposentado E a mulher Aí o que? Já dava uns 3, 4 mil Todo mês Aí, rapaz Ele só vivia em Serestas Os patuários de dinheiro no bolso Para completar Ele ainda vendia gado ainda Matava uma vaca Fazia a feira Ia para Serestas Aí batia no bolso Sabe que é fulano de tal Tenha dinheiro no bolso Rapaz, quando ele saiu da Serestas Tomou duas mangueiras Numa esquina Os caras pegaram ele Deram uma pisa nesse véi Tomaram o dinheiro dele Nunca mais ele quis ir para Serestas Fobá que tem dinheiro Geralmente Quem anda fobando É porque tem pouco, né? Os ricos mesmo A galera Olha, esses ricos aí Uh, não fala não Não dá nem o pio Mas gente Tem gente que anda batendo Com a língua nos dentes Aí dá isso aí, viu? A povo da idosinha, rapaz Com a família Foi vítima, né? De uma atrocidade De uma violência Carregaram o dinheiro As joias E eu acho que aí Tem o dedo de alguém Que sabia o que tinha Lá naquela com boca, viu? Não sei não